Amadas e amados, tudo bem com vocês? E hoje eu trago ideias pra você decorar sua casa gastando pouco. Sabe aquela latinha ou aquele vidro que você acaba jogando fora? Então hoje eu trago ideias pra você reaproveitar, decorar sua casa e deixar ela ainda mais bonita. E se você já gosta aí desse formato de vídeo, então não esqueça do seu joinha aqui abaixo. Então agora eu confira aí todas as ideias de como você pode reaproveitar e decorar sem gastar muito. Fica aí com o vídeo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E também me segue lá no Instagram. Que sempre tem ideias e dicas pra você decorar a sua casa gastando pouco. Então é isso. Vou ficando por aqui com vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí